Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. São exatamente 14 horas e 1 minuto. Saudações aos inscritos. Inundações na França deixam vários mortos. Hoje é dia 16 de outubro de 2018. Inundações na França deixam vários mortos. São muitos bombeiros. Essa enchente arrastou vários carros. Eles bastante estragam. A França deixam vários mortos. A França deixam vários mortos. Bem pessoal, infelizmente não queria dar esse tipo de notícia, mas eu tenho que mantê-los informados. Inundações deixam ao menos 13 mortos no sudoeste da França. As escolas da cidade foram fechadas e as autoridades orientaram os moradores a permanecerem em suas casas. Então, o sudoeste da França, devido a esta inundação, que causou 13 mortes, sendo 9 delas na cidade de Trebes, a mais afetada. Frederic de la Nouveau, corta-voz do Ministério do Interior, afirmou que é uma pessoa desaparecida. Choveu na região em poucas horas, o volume previsto para meses. De acordo com um relato dos moradores, um relato de uma jovem de 17 anos, Inesig, contou que as águas subiram tão rapidamente que os moradores ficaram presos nos telhados de suas casas e tiveram de ser resgatados por helicópteros. Nas redes sociais, Inesig, divulgou um vídeo de uma ponte destruída pela inundação. Não sobrou nada, apenas um buraco, relatou. Isso daí, pessoal. O governo fez uma orientação aos moradores para ficarem em suas casas. As escolas também foram fechadas, devido a esse desastre. E, com muita prontidão, o governo francês enviou uma equipe grande de socorristas para o local, para o sudoeste da França. A pena que não diz isso aqui o certo nome das cidades, mas é no sudoeste da França. E pegou todo mundo aí de surpresa. Foi uma chuva aí, uma inundação que pegou de surpresa. Engraçado que, de uns dias para cá, a Europa está sendo surpreendida por furacões e inundações. Então, foi Portugal, atingido pelo Leslie, agora essa inundação na França. Está meio estranho aí o clima pelo mundo. Aqui no Brasil também chove bastante. Há relatos de inscritos que está chovendo bem, em vários estados. Aqui na minha cidade também chove bem. Está muito estranho aí o clima. Pessoal, até a próxima. Quem quiser se inscrever, compartilhar o vídeo, que é importante. Apertar também o sininho para receber notificações. E um grande abraço. Fiquem na paz do Altíssimo.